No fim do ano, todo mundo gosta de caprichar na faxina de casa, né? Você também, deixar tudo em ordem para receber o ano novo, né? Agora, imagine chegar o Réveillon sem um pingo de água na torneira. Essa é a situação dos moradores de um conjunto habitacional no bairro de Passarinho, no Recife. Eles temem ficar sem roupas e pratos limpos na virada do ano. Isso porque, segundo eles, já estão há 20 dias sem água da compesa. Roupa suja, pratos para lavar e, na torneira, nada de água. Há quase um mês, moradores do conjunto habitacional Miguel Arraes, no bairro de Passarinho, estão sofrendo com a falta de abastecimento. Mãe de duas crianças, Thalia, já não aguenta mais essa situação. E o trabalho dela. Eu trabalho com lanche, aí está sendo muito difícil, porque tem que carregar água e a casa fica toda suja, para poder organizar. Eu estou perdendo muito cliente, até porque tem dias que eu não consigo abrir, por conta realmente de água. Para cozinhar, a gente realmente tem que comprar. E assim, nem todos os dias a gente tem o dinheiro para estar comprando água, aí está difícil. Para amenizar o transtorno, os moradores têm recorrido a um poço na comunidade. Estou deixando de trabalhar, porque não temos água, né? Aí todos os dias carrego, assim mesmo, no outro dia mais com braço dolorido, mais faço domicílio também. E a gente está nessa luta, precisamos de água, né? Dona Rosilda diz que mora no conjunto há quatro anos. Com as contas de água pagas nas mãos, ela se sente desrespeitada com a situação. Eu pago meus impostos, eu pago meus impostos, eu pago meus impostos. Não tem como ter um tipo de gente, assim, que fosse humilhado. Isso para mim é uma humilhação. É, né? Porque a senhora paga e tem direito pela água. Justamente, eu pago e tenho direito pela água. Os moradores afirmam já ter procurado a Compesa várias vezes. Mas até agora, só promessas de que um técnico vai visitar o local. Depois de passar o Natal nessa situação, o que todos não querem é ficar sem água também no Réveillon. Quando ligamos para lá, sem nenhuma solução. Ele sempre diz que está o prazo, dá prazo dia 2, dia 1, dia 29, dia 27. E assim, vai empurrando com a barriga e até agora, nada. Nós estamos querendo uma solução que está chegando no final de ano e nós estamos sem água. Obrigado. 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 Obrigado.